Jornal da Manhã. Jornal da Onda, as notícias de filme, da região, do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. Noar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas, vinte e nove minutos. Hoje é quarta-feira, vinte e sete de fevereiro. Está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Olá, Edgar. Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes. Bem-vindos. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais e imagem no Facebook, barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM em cem vírgula três. E agora vamos aos destaques desta edição. Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta laranja, que representa tempestade com perigo potencial em Piuí e cidades da região. Polícia Civil instaura inquérito sobre o acidente da piuiense Aline Moraes. Tenente Gavioli do Corpo de Bombeiros de Piuí fala da experiência em integrar missão na busca de corpos em Brumadinho. Ciclistas criam a Associação União Ciclística de Piuí. Mirante dos Quênios em Capitólio terá controle de visitação. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicred, fazendo juntos. Venha para Cicred, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicred, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda. No Jornal da Onda, as notícias de... Agora são oito horas trinta e um minutos. O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, emitiu um alerta laranja que representa tempestade com perigo potencial para todas as cidades do centro-oeste de Minas Gerais. O aviso foi publicado ontem, terça-feira, e indica entre vinte e trinta milímetros de chuva por dia, com ventos entre quarenta e sessenta quilômetros por hora, além de queda de granizo. Conforme o IMET, é baixa a possibilidade de cortes de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos. Em caso de rajadas de vento, o Instituto pede que as pessoas não fiquem abrigadas embaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, além de não estacionarem seus veículos próximos às árvores, torres de transmissão e placas de publicidade. Em caso de emergência, a defesa civil pode ser acionada pelo número cento e noventa e nove e o corpo de bombeiros através do número cento e noventa e três. E aqui o IMET lista as cidades que estão sobre, com esse alerta laranja de tempestade, né? Tá aqui Capitólio, Piuí, Formiga, todas as cidades aqui que compreendem a região centro-oeste de Minas Gerais. Oito horas e trinta e dois minutos e depois dessa notícia já vamos saber a previsão do tempo para Minas Gerais e também para Piuí. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Uma mudança na circulação dos ventos vai aumentar as áreas de instabilidade em grande parte da região sudeste do Brasil. Nesta quarta-feira, o alerta para temporais desde o centro-sul fluminense de Minas Gerais até áreas do estado de São Paulo. A chuva mais frequente e volumosa, que pode causar transtornos à população, é esperada para áreas do centro-sul e leste paulista, incluindo a capital. Dia de sol e calor e pancadas de chuva com raios a partir da tarde em todo o centro-norte mineiro, extremo norte fluminense e também sobre o estado do Espírito Santo. A mínima prevista em São Paulo é de vinte graus, dezenove graus em Belo Horizonte. A máxima vai ser de trinta graus no Rio de Janeiro e trinta e quatro graus em Vitória. Para Piuí, nesta quarta-feira, vinte e sete de fevereiro, o sol aparece com muitas nuvens, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. A probabilidade é de vinte e cinco milímetros de chuva para hoje. A temperatura pode variar de dezessete a vinte e seis graus. A umidade relativa do ar pode variar de sessenta e seis a noventa e dois por cento. As informações são do site Climatempo. Oito horas trinta e quatro minutos. O tenente Gavioli, do Corpo de Bombeiros de Piuí, ele falou ao Jornal da Onda da experiência dele em integrar a missão que ele participou em Brumadinho, né? Na procura lá, na busca por corpos dessa tragédia sem precedente no país. Vamos ouvir a entrevista com o tenente Gavioli. O tenente Gavioli e o sargento Lírio, do Corpo de Bombeiros de Piuí, já retornaram da missão de Brumadinho. Durante sete dias, eles trabalharam na companhia de outros profissionais na busca de corpos. Nessa que foi uma das maiores profissões de profissão. Ele conta que nunca havia se deparado com uma situação igual a esta. Realmente, pra mim, é uma experiência única, né? Não havia presenciado, a gente sempre acompanha algumas matérias, né? Em relação a desastres, principalmente grandes desastres fora, internacionais. Mas essa foi a primeira, né? Que eu vi de perto, vamos dizer, que trabalhei, né? Dentro dessa situação. E, com certeza, em Minas Gerais, a gente também não tem precedentes dessa situação. Mariana, a gente pode classificar como um desastre que... Mas com consequências naturais, né? Infelizmente, Brumadinho supera devido às perdas de vidas que nós tivemos lá. O militar disse que o ambiente era de tristeza. Porém, se empenhou para cumprir da melhor forma possível a missão que lhe foi dada. Edgar, é complicado a gente expressar isso, né? Sentimentos a gente não consegue colocar em palavras. Mas é algo que, pra mim, foi desagradável, né? No mínimo, né? Desagradável. Uma situação que nós, dentro da atividade de bombeiros, na hora que se depara com esse tipo de situação, acaba nos dando aquela ânsia de resolver da melhor maneira possível. Mas, como eu te falei, a gente tem que... Na nossa profissão, nós temos que fazer essa divisão dentro do profissionalismo e do pessoal e tentar fazer com que a parte pessoal que nos desgasta, né? A parte pessoal que nos coloca numa situação de tristeza, né? Seja combustível pra nos incentivar a desenvolver todas as atividades que é necessária numa situação como essa. O tenente conta que, durante o período em que esteve em Brumadinho, ajudou nas buscas de corpos e liderou uma equipe na abertura de um acesso para chegar a outras áreas. Cada equipe, como na matéria anterior, nós dissemos que cada equipe, ela tinha sete dias de atividades. Dentro desses sete dias, os dois primeiros, nós participamos das buscas, né? Em uma determinada área atingida. E depois disso, eu liderei uma equipe para que pudesse abrir um acesso para que nós tivéssemos alcance da lama central. Por falta desse acesso, não estávamos conseguindo fazer as buscas na parte central, vamos dizer, do leito da lama, onde ela passou. Então, a abertura desse caminho nos propiciou novas frentes de trabalho para que as buscas se tornassem mais efetivas. Completamos essa missão e, com certeza, a equipe que nos rendeu deve estar continuando agora com as buscas nessa parte da lama. Mais um militar de Piuí, o Sargento Andrade, foi convocado para integrar a equipe de buscas em Brumadinho. Devido à nova ordem de serviço, né? Já fazendo essa previsão até final de março, das atividades prosseguirem até final de março, já temos a escala de mais um militar de Piuí, Sargento Andrade, que irá compor a equipe para a semana do dia 6 ao dia 13 de março. Já temos já uma ordem de serviço que faz a previsão de equipes ainda mantendo a questão dos sete dias para cada equipe até final de março. Jornal Nalda. Oito horas, trinta e nove minutos. A Polícia Civil de Passos instaurou inquérito para apurar as causas e circunstâncias do acidente de moto na noite do último sábado 23 na Avenida Arouca, em Passos, do qual a apiuyense Aline Moraes de Faria, de vinte e seis anos, sofreu lesões gravíssimas e foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Passos, onde morreu em decorrência de politrauma na noite da segunda-feira vinte e cinco. De acordo com o delegado regional Marcos Pimenta, as investigações iniciais apontam que Aline bateu a motocicleta em uma rotatória que estava em construção pela Prefeitura Municipal de Passos. Vamos convocar o secretário de Planejamento e diretor do Departamento de Trânsito, Pedreiros, Serventes e Pintores, para averiguar a situação, disse o delegado. O acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros de Passos e, segundo as informações, a vítima estava em uma moto Honda CG cento e cinquenta quando passou sem ver em uma rotatória construída recentemente. Caiu de cabeça na calçada e foi levada à Santa Casa em estado grave. A paciente morreu em razão de quadro extremamente grave de politrauma com traumatismo craniano. A vítima é filha dos piuienses Adirson Eustáquio de Faria e Marilda Aparecida de Faria. Ela nasceu em Piuí e se formou em Educação Física pela Universidade Federal de São João del Rey em dois mil e quinze e residia em Passos, onde atuava com o personal trainee e também como vendedora na empresa Univox. Para a colega de trabalho de Aline, Taliane Gomes, o fato é muito triste. Eu mesma nem vi essa rotatória, pois estou de licença maternidade, mas fico indignada com situações como essa. Por que já não fizeram a obra finalizando com a sinalização? Foi preciso acontecer isso com a Aline, uma mulher nova, trabalhadora, inteligente, excelente funcionária, para que a prefeitura finalizasse a sinalização. Indagou a colega de trabalho de Aline. Outro acidente envolvendo a mesma rotatória aconteceu na noite do sábado vinte e três. De acordo com o motorista, que preferiu não se identificar, ele estava indo embora para casa por volta das duas horas da madrugada, transitando pela Avenida Arouca, em sentido do centro para o bairro São Benedito, quando, nas proximidades com a rua João Pinheiro, ele sentiu um forte impacto na parte frontal do carro. E ele disse, com a batida no canteiro central, o carro foi arremessado para o outro lado e parou de funcionar. Ao sair do veículo, constatei que havia feito uma rotatória no local, porém, não havia sinalização informando sobre a obra. Não havia cones, placas, nada. Apenas os blocos dos canteiros centrais e da rotatória, os quais não estavam visíveis à noite, porque não estavam devidamente pintados para identificar a existência deles, disse o condutor do veículo, que ficou avariado. Ele disse ainda que, naquele momento, um morador de um prédio localizado, localizado, quase em frente, desceu para prestar socorro e informou que, naquela mesma noite, já havia acontecido outro acidente com uma motociclista, no caso, seria Aline. E, do jeito que ela bateu, provavelmente também não sabia da rotatória ou não viu os blocos nos canteiros. O morador disse ainda que quase aconteceu, disse ainda que quase aconteceram outros acidentes naquela noite, pois os carros estavam freando bem em cima ou desviando de forma perigosa, pois não dava para enxergar a obra, assegura o motorista. Em nota, o diretor do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Passos, Marcelo Alves, declarou sobre o acidente ocorrido no último sábado, envolvendo a apiuiência Aline, que vê a situação com muito pesar. Ele disse, recebi a notícia com um pesar muito grande, principalmente por ser motociclista. O motociclismo é uma área com quem tenho afinidade. A construção da rotatória foi intensamente pedida por moradores e vereadores através de ofícios, sendo a melhor solução para uma via de trânsito rápido. A função da rotatória é aperfeiçoar o cruzamento e o Departamento de Trânsito vem fazendo e investindo no setor de trânsito para melhorar a qualidade de vida da população pacense e dar qualificação ao motorista, disse o diretor. Ainda conforme afirmou o secretário, a obra em questão já estava concluída, com sinalização horizontal, faixa de pedestre, faltando somente o paisagismo do local. Ele disse, todas as obras, assim como a da rotatória na Avenida Arouca, são feitas seguindo o Código de Trânsito Brasileiro, salientou o secretário. Oito horas quarenta e quatro minutos. A família de Aline Moraes de Faria decidiu doar os órgãos da educadora física de vinte e seis anos. Conforme notícia do jornal Folha da Manhã, a confirmação da morte ocorreu após os protocolos de exames constatarem, mais de dez horas depois do primeiro diagnóstico, que a jovem já não respondia a nenhum estímulo cerebral. Em um ato de amor e compaixão ao próximo, os familiares autorizaram a doação dos órgãos da jovem. Na manhã de ontem, vinte e seis, uma equipe da MG Transplantes pousou de helicóptero dos bombeiros militar no aeroporto José Figueiredo, em Passos, para realizar a captação dos órgãos. Durante a cirurgia, iniciada às nove e meia da manhã de ontem, foram coletados os rins, córneas e fígado, que em seguida foram encaminhados para Belo Horizonte e Itajubá. O corpo de Aline segue em velório na funerária Santa Rita de Piuí. O sepultamento está marcado para daqui a pouco, às dez horas da manhã. Oito horas quarenta e cinco minutos. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Fake News, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando com a sua unidade em Piuí. Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda. Oito horas e quarenta e seis minutos. No Jornal da Onda, notícias regionais. E ontem nas redes sociais circulava a informação do controle de acesso a um dos pontos turísticos de Capitólio mais procurado por visitantes. O Jornal da Onda confirmou a informação com a empresa Cânions de Minas, que administra o local. Segundo a informação, o local receberá infraestrutura inicial e terá controle de visitantes. As medidas visam a segurança dos turistas e a proteção ambiental. E foram definidas conjuntamente com a Prefeitura de Capitólio, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Rodoviária, Departamento de Estradas de Rodagem, DR de Minas Gerais, Concessionária Abinascentes e a empresa Cânions de Minas, proprietária do terreno de cento e vinte e oito hectares, onde se situa o mirante. A partir de sexta-feira, primeiro de março, os proprietários da área iniciarão um trabalho prévio de apoio contínuo, controle de segurança, controle e segurança em uma primeira fase das melhorias estruturais, ecológicas e adequadas ao turista de natureza no mirante dos cânions, bem como em suas cachoeiras. A partir desta mesma data, haverá a cobrança de uma taxa de visitação no valor de vinte reais. No Jornal da Onda, as notícias de Piuí. A gente agora volta a falar sobre Piuí. Ciclistas de Piuí criam a Associação União Ciclística de Piuí. Confira a reportagem. Cada vez mais os piuienses têm aderido ao ciclismo. Essa prática tem proporcionado saúde, bem-estar e, claro, novas amizades. Assim, surgiu a ideia de se criar uma associação, a UCP, União Ciclística de Piuí. O Jornal da Onda conversou com o ciclista Marcelo Borges de Pádua, que é o presidente da associação. O objetivo principal da associação é reunir os ciclistas de diversos grupos que existem na cidade. Além de ciclistas também que não fazem parte de nenhum grupo, pedalam sozinho e a gente pretende reunir esses ciclistas em um local só, que é a associação. De acordo com o Marcelo, em Piuí, há cerca de cento e cinquenta pessoas que praticam essa atividade regularmente. A UCP já conta com sete... Para se associar é muito simples. Nesse momento, nós não estamos cobrando nenhum tipo de anuidade e nem de mensalidade. Nós estamos enviando para o interessado um formulário que ele vai preencher com os dados pessoais e após a avaliação desse formulário pela diretoria, é feita a aprovação do sócio. Após a aprovação, a gente vai entregar para esse sócio uma carteira de identificação para que ele possa usar em empresas parceiras que a gente está fechando para conseguir vantagens e benefícios para os nossos sócios. Além também de participar de eventos da própria associação. Em Piuí, é comum encontrar amigos, casais e colegas de trabalho pedalando. Segundo o Marcelo, praticar ciclismo é ter uma melhor qualidade de vida física e mental. Sim, a associação tem como objetivo principal unir os ciclistas, mas atrás disso vem uma série de outras coisas, principalmente relacionada à saúde. Hoje é comprovado que o ciclismo, seja ele no mountain bike ou na speed, é uma das atividades mais saudáveis que existem. É uma atividade prazerosa que ela faz bem para a mente, porque a pessoa tem uma interação com outras que praticam o mesmo esporte. Ela faz bem para o corpo, porque é uma atividade que dá muita endorfina, muito prazer e também ela é muito prazerosa no sentido mental, porque a pessoa se desliga das suas atividades do dia a dia e tem a oportunidade de ir em atividades, em locais muito bonitos. Aqui em Piuí, a nossa região, ela é muito abençoada com uma natureza muito bela. Então, principalmente para quem anda de mountain bike, a gente consegue se desligar muito das nossas atividades do dia a dia. Então, tem essa vantagem pra saúde de quem pratica essa atividade. Para o presidente, um dos braços da UCP será promover eventos, tanto local como outros que envolvem participantes de todo o Brasil. Com a União Ciclística, a gente pretende fazer eventos. E esses eventos, com a associação devidamente constituída, como ela está hoje, ela proporciona facilidades nesse sentido, porque a gente consegue um maior número de pessoas. A gente tem CNPJ constituída, onde a gente consegue doações de empresas que tenham interesse de ajudar essa associação. E também, num curto prazo, a gente tem feito passeios dentro da própria cidade. Mas a nossa intenção, a médio e longo prazo, é também proporcionar eventos maiores que a gente consiga trazer ciclistas de várias regiões do país, como já aconteceu no passado. Para se associar e obter mais informações, os telefones de contato são nove, oito, 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 dois, dois, onze, dezoito. Ou nove, 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 dois, sete, trinta e oito, meia, oito. Jornal da Onda. No Jornal da Onda, notícias nacionais. Oito horas, cinquenta e dois minutos, trinta e oito por cento dos brasileiros avaliam o governo Bolsonaro como ótimo ou bom, aponta a pesquisa da CNT-MDA. Confira a reportagem de Cíntia Moreira. Um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa MDA, divulgado nesta terça-feira pela Confederação Nacional do Transporte, mostra a avaliação dos índices de popularidade do governo e do presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa foi feita com mais de duas mil pessoas em cento e trinta e sete municípios de vinte e cinco unidades federativas das cinco regiões. A avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro é positiva para trinta e oito vírgula nove por cento dos entrevistados contra dezenove por cento de avaliação negativa. Para vinte e nove por cento a avaliação é regular e treze vírgula um por cento não souberam opinar. Já a aprovação do desempenho pessoal do presidente atinge cinquenta e sete vírgula cinco por cento contra vinte e oito vírgula dois por cento de desaprovação, além de quatorze vírgula três por cento que não souberam opinar. De acordo com o diretor executivo do MDA, Marcelo Souza, a pesquisa mede ainda a expectativa da população em relação a desafios nesse início do novo mandato presidencial. Bom, em relação aos desafios, as principais citações envolvem saúde, segurança, educação, corrupção e emprego. São cinco mais citados, sendo os três primeiros as necessidades envolvendo saúde, segurança e educação. Segundo Marcelo Souza, o levantamento também mostra o que a população pensa sobre o pacote anticrime, posse de armas e como avalia a presença de militares nos ministérios. Em relação à aprovação do pacote anticrime, a gente tem uma aprovação de sessenta e dois por cento. Já em relação ao decreto que flexibiliza a posse de arma, a aprovação desse decreto é de quarenta e dois ponto nove. Outra informação que eu acho relevante é que, em relação à presença de militares nos ministérios, 53,5% acha que é bom para o país, 27,2% é indiferente e 14,4% acredito que a presença de militares no governo seja ruim para o país. Na avaliação do analista político Creomar Lima Carvalho de Souza, o atual governo ainda vai aprimorar a forma de utilizar a máquina pública para, a partir disso, dar direcionamento às demandas do país. Nós tínhamos um grupo político que ficou no poder por um longo período e agora houve uma troca. Por sempre que há esses momentos de troca, é natural que esse grupamento novo que chega ao poder, ele tenha a necessidade de construir uma curva de aprendizado, né? Isso significa dizer o quê? Ele tem que aprender a regra do jogo para poder jogar o jogo. E, nesse sentido, o governo Bolsonaro tem agido dentro dessa lógica, tem tentado entender como a máquina pública funciona para, a partir daí, dar o direcionamento que ele considera pertinente para a coisa pública. Segundo o Instituto de Pesquisa MDA, a margem de erro destas avaliações dos índices de popularidade do governo e pessoal do presidente Jair Bolsonaro é de 2,2 pontos percentuais, o que significa 95% de nível de confiança. Reportagem Cíntia Moreira. Participe do jornalismo da Odoeste FM. Mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o Departamento de Jornalismo. Pelo WhatsApp. Trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Oito horas cinquenta e seis minutos, encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda, agradecendo a sua valiosíssima audiência. Bom dia pra você, Jonathan. Bom dia, Edgar, olá ouvintes, bom dia a todos e até amanhã. Bem, estivemos aí recebendo várias ligações aqui de ouvintes, falando do sinal da rádio, realmente identificamos um problema aí na transmissão e já vamos agora, a partir do jornal agora, já corrigir essa situação pro sinal voltar normalmente pra todos. Então, uma excelente quarta-feira, a gente volta amanhã, quinta-feira, a partir das oito e meia da manhã. Bom dia! Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação.